Olá, queridos amigos. Depois da prisão de Ismael, o restante do povo de Judá se sente sem rumo e recorre ao profeta Jeremias, pedindo para que o Senhor mostrasse o caminho a seguir. Parece estar aparente o desejo do povo de ir ao Egito, pois, geograficamente, o Egito é mais distante de Babilônia e é também uma nação que tinha um grande exército, um grande poder aquisitivo e, na visão dos judeus, eles teriam comida e onde repousar. A princípio, o desejo do povo parece ser genuíno ao entender qual o caminho que Deus os guiará e são capazes de dizer que, mesmo se o povo não escutasse a voz, Deus poderia agir com juízo sobre eles. Eles pedem que o profeta interceda por eles diante de Jeová. Pedem para permanecer na terra de Mispah, enquanto são alertados de que, caso não sigam a vontade do Senhor, padecerão nas mãos dos babilônicos. O desejo do povo de ir para o Egito, aparentemente, era algo lógico, mas, na esfera espiritual, para o povo, era algo ruim. No livro de Êxodo, eles eram escravos do povo egípcio. Parece que esse era o mesmo desejo que o povo no deserto tinha, de regressar para o seu antigo ambiente de pecado. Diversas vezes em nossa vida, passamos por situações complicadas e pode aparecer o desejo de voltar à vida de pecados que tínhamos antes. Jeremias responde que Deus deseja que eles permaneçam na terra de Mispah, pois Nabucodonosor tem planos de invadir o Egito. Ele os alerta de que, se não seguirem a vontade de Deus, sofrerão novamente nas mãos do inimigo. O aviso é claro. Se forem para o Egito, enfrentarão a morte pela espada, pois é uma terra da qual Deus os tirou. Porém, se ficarem, a vontade de Deus os protegerá. As coisas já reveladas de Deus não precisam ser perguntadas novamente a Ele. O povo de coração duro parece tentar a Deus ao repetidamente fazer perguntas para as quais já tinham respostas na palavra revelada. Parece que seu povo brinca com sua revelação. É comum ouvir a frase, mas o Espírito não me revelou, mesmo para claras afirmações presentes na Bíblia. A palavra de Deus é a revelação de Deus e de seu Espírito e está conosco. Às vezes pedimos a Deus que nos dê uma resposta, um caminho ou uma solução para a nossa angústia, mas será que estamos mesmo dispostos a ouvir a resposta de Deus? Se a resposta for não, será que vamos seguir a sua ordem? O não de Deus é o não da salvação para a nossa vida. Ele quer nos ouvir, que nós peçamos ajuda, mas Ele quer que estejamos dispostos a ouvir e seguir a sua vontade. Mesmo se no primeiro momento parecer que há apenas deserto, lembre, Deus fará florescer sua vida, mesmo em meio ao deserto. Amém. 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 Amém.